O nosso general é Cristo Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nenhum inimigo Aleluia Aleluia Amada a ele nessa noite Amada a Deus Homem de guerra é Jeová Se você tem alguém em torno Que não é ele Não dá certo não Tem que ser ele o general de guerra Na nossa frente Quem andou e vencendo As nossas pelejas As nossas guerras As nossas batalhas Nesta noite